Oi, me responde, você tá aí? O que que tá acontecendo? Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta De quando respondi ao meu bem na mesma hora Hoje é só Fica com Deus E de vez em quando Boa noite, Bruno Sentimento seu nenhum Boa noite Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno Puta que pariu Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno Boa noite, Bruno